Ok, temos dois vídeos para ver. Atravessámos uma das fronteiras mais perigosas do mundo. Temos dois vídeos dos andamentos para ver. Nós vamos atravessar a África com um carro de 500 euros. Já atravessámos mil quilómetros do deserto de Sahara. E chegámos a Guerguerat. O último campo antes da travessia de uma das fronteiras mais perigosas do mundo. Parece tipo um abrigo militar, sei lá, olha aqui. Os gajos estão a ver com drone. Mano, eu acho mesmo risco que estes gajos estão a ver isto com drone. Estão a falar sério? Não é risco? Não lhe mandou o drone abaixo? Achei bem risco o que estes gajos fizeram agora. Não estava à espera. Onde deve ser dele o drone? Ele estava aqui a pilotar um drone. Ou será que estou... Estou a levar clickbait. Eles não estão com o drone. Vamos fazer o planeamento. Estão no drone mas o shot não é deles. Não sei. Para passar numa zona bastante tensa. Como vocês fizeram? No número 1, não podemos parar. No número 2, nunca na vida podemos sair ao drone por causa das minas. No número 3, não sei se podemos lançar o drone. Até hoje ainda não houve um acordo. Deixando entre eles 3km de um terreno repleto de minas por explodir. E este era o nosso único tragédio para chegarmos à Mauritânia. Então, pesamos-nos a caminho. O que é isso? Eu vou fazer uma cena. Eu adorava fazer o content que estes gajos fazem. Adorava mesmo, a sério. Mas... Estes gajos são malucos. Bem agora, Mauritânia. Uma das fronteiras mais perigosas do mundo. É bem interessante. Estão a ouvir isto? Isto é barulho de um carro que vai para a Mauritânia hoje. Vamos buscar até a meio. Estão a meia-me a chegar à fronteira e a terração começa a subir. Se da terra de ninguém chegámos à fronteira de saída de Marrocos. Onde tudo correu sem problemas porque o tradutor Vasco se afunde sempre que houve falhas de comunicação com os polícias. Obrigado Vasco. Entrámos na terra de ninguém. Foda-se, mano. Ai, 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 ai... Se estes forem as estradas da Mauritânia sempre assim, não vamos muito mais de pressa do que isto. Nós estamos f*** dos. Estamos f*** dos e não vamos de outro. Somos oficialmente na terra de ninguém, isto é um dos únicos sítios do mundo em que não tem país, nem é de um país, nem é de outro, não é de ninguém. E já começamos a ver carros destruídos, bichos, pneus, de No Man's Land mesmo. Uma coisa curiosa sobre a No Man's Land é que existem pessoas que saem da Mauritânia para entrar em Marrocos e são recusadas, e depois quando tentam voltar também são recusadas, então existem pessoas que estão alojadas ali à frente e vivem entre fronteiras porque nem conseguem entrar nem num lado nem no outro, e também há muitas que o fazem por escolha, ou seja, eles estão bem aqui, conseguem sobreviver, eles já estão em África, mano. É um carro estranho, mano. Como assim se eles estão indo para o dobaio de carro, não é como? Oh, mano. Os senhores vão ter histórias boecas para contar aos filhos. E há, mano, uma cena que eu curto muito gravar vídeos para o YouTube é isso, é que eu depois, quando tiver filhos, netos, sobrinhos, eu posso para sentar-me na sala, rapazes, hoje é dia do pai, do tio, do avô, quando mostrar-vos aqui as meras que andam a fazer. É interessante, não é? No final do mês, isso significa que até dia 2 de junho qualquer depósito acima de 25€ que passam na Sol Verde, ou igual a 25€, recebem um bónus durante a semana de 5, 10 ou 20€ consoante o montante do vosso primeiro depósito. Se não têm em conta, registrem-se com o código INDO, recebem o duplo de primeiro depósito até 100€ e 25 spins completamente grátis. Para além disso, na vossa primeira aposta desportiva de 10€, têm 30€ grátis em apostas desportivas. Aproveitem, o link está no comentário afixado, já sabem, código INDO na Sol Verde. Isto é muito tenso, isto é bem tenso. Parece tipo um abrigo militar, sei lá, olha aqui. Bom, estás só a disfarçar. Não é no cruzamento de Palgésia. Fronteira à frente, para agora não vou-lhes poder filmar, só escondidos. Chegámos agora à fronteira de entrada para a Mauritânia, que é bastante conhecida por ser caótica e cheia de burocracias e revisões para se conseguir entrar. Este homem é um chamado de fixer, que são pessoas locais com conhecimentos que recebem dinheiro em troco de facilitar os processos de entrada no país. Depois de 40 minutos, fomos a mais duas salas de tratamento comigo. Eu adoro mesmo o próprio, para eles ficarem só a gravar, estás a ver? Com que câmera é que eles estão a filmar isto? É que... Eu não me metia a filmar nesta situação, estás a perceber? Por muito que eu queira o content, eu não me metia a filmar nesta situação. Pagar a taxa de entrada do carro. Agora já trocámos dinheiro, a uma rate decente. E agora vamos pagar as visas, 55€ cada. Esperamos que não tínhamos mais problemas. Mano, está a descartar. E agora, tivemos sempre a ser abordados pelos fixers, para nos darem ajuda, não sei o quê. E é sempre dizer que não, basicamente é a tática. De repente, fomos parados por um polícia que nos ajudou a pagar o passavan do carro. Até não. Até imediatamente nos pedir dinheiro pela ajuda que estava a dar, dissemos que não. A polícia que supostamente estava a nos ajudar, estava-nos a pedir dinheiro. Claro. Nós já estávamos a ver que ainda íamos ter problemas com ele. E vamos agora passar supostamente para o último checkpoint. E depois de três horas, chegámos à maldita. Oh, mas esticaram-se, esticaram-se a não pagar a polícia. Arriscaram aqui um bocado. Tentem não pagar a polícia em Angola. E sem ser-secamados, pá. Sim, sim. Olha o que acontece. Matanhaaaaa. Wooow. Fagar a gasa. Olha lá quanto tanto de liso que estão. O problema é que nestes países, nestes países todos, é que, para quem nunca foi, vai ser mesmo um choque de realidade tremendo, saírem das zonas turísticas, obviamente. E depois é isso, mano, é que tu nem sequer na polícia podes confiar, porque a polícia, os polícias são scammers mesmo nestes sítios, completos scammers, você não está a perceber. Os gajos começam mesmo a tentar sacar a guita, destrucar a guita de todas as maneiras possíveis. Estás a perceber? E depois se não pagas a gasosa à polícia, vai haver merda. É basicamente uma das grandes cidades daqui. Fomos no México, já, não no México, no México roubaram-me completamente, certo? Fico completamente escamado, só para entrar no país, mano. Acabámos de almoçar, estão hoje completamente de rasgos e apercebemos que nesta cidade não temos nada, não temos internet, não sabemos onde é que estamos e depois pedimos a um homem, que estava lá num restaurante, para nos partilhar internet, e ele assim fez. Agora estamos a persegui-lo, entre aspas, porque ele disse só, venham comigo, não segui-te. Conta isso do México, mano, é só ver este meu vídeo. Ui, doce camado. Ui, doce camado, fui escamado no México, está aqui o vídeo. Vai ver o vídeo, mano, yeah. Vamos continuar. Tentou-nos arranjar cartão sim, mas estava-nos a pedir demasiado dinheiro, porque supostamente agora está tudo fechado. Chegamos agora aqui a este sítio, não sei se isto tem a casa dele, se fico. Por isso, num hotel. Ok, desce, eu vou colar. Ok, nós estamos aqui neste lobby de hotel. Conseguimos arranjar a estradia com o Couchsurfing. É um rapaz chamado Noah. E ele meio que é a nossa esperança para nos conseguirmos orientar nesta cidade. Vamos agora aqui a seguir com o nosso amigo. Temos numa perseguição com os grilos. Está para ouvir? Os grilos. Vamos lá ver se a casa é fixe. Vai ser. É o que está a fazer aqui? Ei, as guarda em pifo. Playstation 5, que caralho. Está à vontade. E vai mostrar-nos um acerto que está a construir, um projeto. Aqui é melhor ou pior do que em Morrocco? Não, é pior. É pior? Sim, porque em Morrocco, na cidade, todo mundo respeita tudo, tráfico, luz e fogo. É como... É liberdade. É liberdade, é como na luta. E aqui você não usa as balas? Não tem necessidade. Não tem necessidade? Não tem necessidade? Como assim há uma PS5 aqui? Que louco. Você está à espera da PS5 ainda E está aí PS5 na mão de todos. Eu estava com a tua câmera. Não, puto. Isto é a paga da 5. Vamos off-road agora. Vai ser feio. Isto é o seu swag. Ele quer manter a privacidade. O que é? O cara, o que é? O cara, o que é? Este cara está nos a trazer aqui para o meio do mini deserto. Olha aí que vai. E aí que vai. Eu tenho outro lugar. Por isso que este cara tem meu ar shady. Mas também tem de ser um crackudo. Só vai a ver Travis pelo deserto a fora. E vais dar-me vibes de pratica. Há três anos. Às vezes não. Não, eu não estou esperando. É grande questão. O que é que estamos aqui a fazer? Eu posso ter nos filmados em África. Eu posso ser tudo, mano. Man, essa é a chama luz. Confio mesmo. Confio mesmo. Pásico. A única região espantada como é que não lhe roubam as casas... E aí? Drona! Chia, muito spray! Tá podendo saber que eu deixo na Maritânia Mano, grande spot, já Grande spot Qual é o vídeo com eles numa aventura destas? Mano, eu curti a Smasher Mas... Estou-me a ver quem é que eu for que vai dar merda Percebes? Meu Deus, mano Eu não sei como é que eles nunca foram roubados e isto É verdade estranho